Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe 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 E aí Eu não sei o que eu quero fazer Eu quero ver! Eu quero ver! Se eu não me derrubi, eu tenho só De me ver. Eu não sei que eu jamais Eu penso que você não consegue Então não me derrubo, então não me derrubo Vamos lá? 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 Sim, 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 sim. o 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